Fala seus lixos! Tudo bem com vocês? Então galera, eu vou reagir aqui a um vídeo curto. Eu não vi o vídeo ainda, tá? Só que eu vi que ele é curto e talvez eu tenha que contribuir. É de um canal que eu admiro demais, porém até o momento a gente não reagiu aqui. E tem muitos vídeos espetaculares. Se eu fosse streamer de YouTube, eu reagiria a vários vídeos dele. E eu acho que eu tenho alguma coisa que contribuir nesse tema. Espero, né? Talvez eu não tenha nada e aí eu não vou falar nada. Ou vou dizer que eu não tenho nada para complementar o que ele vai dizer. Agora, está bem difícil aqui para mim, galera. E eu não me refiro só a fazer vídeo, tá? Na verdade, isso não tem sido mais difícil e, como eu falei nos últimos vídeos, tem até me ajudado a externalizar algumas angústias que eu sinto. E isso me deixa dormir um pouco mais aliviado, tá? Mas eu vou tentar manter a frequência, tá? Acho que a partir dessa semana eu vou conseguir retomar minha rotina de trabalho, de cuidar da casa, de cuidar dos cachorros, de eventualmente gravar aqui um vídeo por dia, né? Algo que talvez eu vou tentar é dedicar meia hora para isso. E se eu ver que o vídeo vai chegar meia hora e eu não terminei, eu vou parar e falo. Galera, se vocês querem que eu continue, mando um e-mail aí, diz, continua aquele vídeo lá, que daí eu paro da onde, eu retomo da onde eu parei e continuo o React por mais meia hora, entendeu? Vamos testar isso, galera. Isso aqui é um laboratório, né? Um grande experimento. Então, eu vou fazer isso, tentar fazer isso, tá? Vamos lá compartilhar aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Não tenho muito. Então, vamos lá. Foi. Grande João Carvalho, né, galera? Porra. O homem é um espetáculo, né? Gostaria muito de que ele aceitasse... Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Eu vou te sequestrar, porra. Clássico. Se ele tirar isso daí, acaba o canal dele, né? Eu vou te sequestrar. Então, aqui, gostaria que ele aceitasse o convite que eu mandei para ele, para a gente fazer uma entrevista. A primeira das muitas entrevistas que eu quero fazer com ele ao longo dos anos, né? Porque é uma fonte inesgotável de temas e opiniões. Enfim, eu vou tentar não ficar bajulando muito o João aqui, até para me manter isento, né? Enquanto entrevistador. Ah, deixa eu pôr aqui o meu fone. Cansado, galera. Me desejem... Descanso. Não descanso eterno, né? Descanso eterno deixa mais para frente. Esse eu procuro odiar. Vamos lá. Ó, e a Revolução Brasileira? Não sei. Ah, esse aqui que eu quero. Tancando um trabalho ruim. Como suportar um trabalho que detesto e seguir adiante? Caralho, isso é pesadíssimo. Vamos lá. Mas, assim, você viu que só no mosaico ali de opções já tem temas que... Miguel, tio, um desabafo. Que eu gostaria de assistir e ao mesmo tempo que... Que eu gostaria de somar, se eu tivesse alguma coisa ali para complementar. Tem muitos vídeos do João... Que eu penso, pô, vou comentar sobre isso e tal. Acabou que passou. Já deixo um spoiler aqui de que devo fazer um vídeo... Reagir a um vídeo do Jones. Meu primeiro vídeo, o react do Jones, aqui no canal, aqui agora. E talvez eu já vou testar ele com aquele lance de meia hora que eu falei antes, tá? Porque o vídeo dele tem 50 minutos. Como o último vídeo de 45 minutos aqui deu 2 horas e 40 de react... Eu vou ver se eu reduzo... E aí vamos de 30 em 30 ali até eu completar o react, tá? Paciência. Vamos aqui ao nosso ídolo, né? João Carvalho. Miguel, tio, um desabafos. Me sinto broxado com a área que a vida me levou a estudar e trabalhar. Faço análise de... Sistema, porém sem tesão. É, aí ele já começou no relato ali. Eu vou até voltar para comentar exatamente ali. Eu vou pausar depois do análise de sistemas. Curiosamente, tem a ver com a área que eu trabalho, né? Então vamos ver aí. Mas eu já tenho algo que comentar ali logo nesse início. Miguel, tio, um desabafos. Me sinto broxado com a área que a vida me levou a estudar e trabalhar. Faço análise de... Me sinto broxado com a área que a vida me levou a trabalhar, né? Eu tenho pensado muito nisso também. Como já pensei ao longo da minha vida, muito nisso. Desde que eu era adolescente eu penso sobre isso. Mas assim, a ideia de que você, dentro do capitalismo, nasce enquanto uma mão de obra e você precisa não se qualificar ou fazer aquilo que você acha que é melhor para você. Todas as opções que te dão é no sentido de qualificar a sua mão de obra, entendeu? Então você não tem opção. Na verdade, tudo que a gente chama de qualificação, ela só empresta ao indivíduo qualquer qualidade no que se relaciona com a sua capacidade de ser mão de obra, certo? Então, por que isso é importante a gente, pelo menos, refletir sobre isso? Porque no capitalismo, tudo tende a ser uma mercadoria, tá? E eu já dou um outro spoiler aqui. Eu vou fazer um vídeo muito denso, né? Para responder uma pergunta sobre alguma questão aí. Mas eu falo isso no vídeo lá um pouco depois. Enfim, quando eu for gravar o vídeo, eu falo, tá? Mas eu vou, nesse vídeo que eu vou fazer, que o título vai ser afinal, tudo é culpa do capitalismo, eu vou me aprofundar em alguns temas aqui que eu vou só tratar de forma superficial agora, no momento, tá? Mas a ideia de que no capitalismo tudo tende a ser uma mercadoria, o que a gente chama de trabalho, na verdade, é a exploração do capital da sua mão de obra, né? E aí, o que acontece é que o homem, ele sempre trabalhou. E o homem só existe, a humanidade só sobreviveu por conta do trabalho do homem, né? Agora, chamar isso que existe hoje de trabalho já é uma perversão do que se considera trabalho, né? Antes do capitalismo, principalmente. No sentido que trabalhar é transformar a natureza por vontade própria, ok? Isso é a minha definição aqui no momento de trabalho, eu vou desenvolver ela melhor naquele outro vídeo, tá? No sentido que, para sobreviver, o homem trabalha transformando a natureza. Já no capitalismo, o homem continua transformando a natureza, mas enquanto mão de obra explorada pelo capital, ok? Então, são coisas diferentes. O que acontece é que, como a gente cresce já numa sociedade capitalista, a forma como a sociedade se organiza é para te guiar, para você qualificar a sua mão de obra. Então, toda a ideia de que quem estuda é inteligente, quem estuda é porque tem um intelecto mais desenvolvido e, na verdade, a escola está ali para você ser uma pessoa melhor, tudo isso são rótulos, né? São fachadas para um objetivo eventualmente mascarado, às vezes é descarado mesmo, de que, no fundo, todas essas opções que você tem ou todas essas opções que você tem é só para qualificar você enquanto mão de obra, tá? E é isso que interessa o capitalismo. Então, o caso aqui do nosso jovem, que eu acho que é Miguel, pelo que eu lembro ali, ele percebeu em algum momento que, ele falou ali, as escolhas, né? A especialidade que a vida me escolheu ou que a vida me levou a escolher, né? É até difícil dizer qual que é o certo. Se a vida escolheu para ele, se foi ele que escolheu a partir da vida dele, enfim. Justamente porque para a maioria das pessoas, ou elas não vão conseguir se qualificar o suficiente para serem melhor remunerados pela sua exploração, né? Ou não vão ter oportunidade de escolher de determinada qualificação se qualificar em outra coisa para, talvez, buscar uma melhor remuneração. O ponto todo é que as opções que te dão é no sentido de você suportar as opções que existem, né? Ou seja, não existe uma liberdade de escolha no final quando existe uma limitação de opções que não foi você que decidiu ou que, mesmo que você não concorde, são elas que estão à disposição de você em todos os momentos, né? Mas aí tem esse ponto, né? As motivações para você qualificar a sua mão de obra envolvem isso. Remuneração, conforto, o que são mais consequências, né? O fato de você, eventualmente, ter escolhido uma profissão com base na remuneração e não gostar dela é muito comum, entendeu? Porque, no final, você fez essa escolha a partir de um motivador que não é o qual você escolheria se você realmente tivesse opção, né? Tanto que um exemplo que eu dou é eu, desde que me conheço por gente, eu sempre quis fazer história. Sempre. Mas nunca ninguém me incentivou. E a primeira pergunta que faziam quando eu dizia que queria fazer história, história, era você quer ser professor? O que, para mim, na minha cabeça, nunca fez nenhum sentido. Porque eu nunca falei eu quero ser professor, eu falei eu quero fazer história. Ah, mas quem faz história para ser professor? Eu não sei. Tipo, eu não... Não era por isso que eu queria fazer história. Se, eventualmente, fazendo história eu virasse professor, e eu estivesse feliz com isso, e fosse o que a vida escolheu para mim, beleza. Só que o fato é que o fato de eu ter uma vocação para estudar história, de eu adorar, de ser a melhor coisa que eu já fiz na vida estudar história, é uma das coisas que eu mais gosto até hoje, apesar de ser um historiador frustrado, não me formei, justamente porque nunca tive incentivo para fazer história, então, enfim, eu conto essa história aí. Mas é isso, na verdade, é dentro do capitalismo o que você quer fazer. Ah, você quer fazer história? Sim, porque se você escolher fazer história, no fundo, é o tipo de mão de obra que você está escolhendo prover para o capital, entendeu? Então, é isso. É bem frustrante, não é frustrante para todo mundo, muita gente se dá bem no capitalismo, ou se conforma, ou tem um perfil adequado, mas a grande maioria das pessoas, eu digo a grande mesmo, mas pelo menos uns 70%, não tem esse perfil que no mundo capitalista, as pessoas que tem, acabam se destacando. A de, por exemplo, escolher uma profissão baseada no dinheiro que quer ganhar, e não se preocupar de ter uma profissão de merda, entendeu? Então, tem muita gente que se dá bem com isso, mas não é todo mundo, é o caso, provavelmente, desse jovem aí. ...de sistema, porém, sem tesão. Algum acalanto? Sim. Sem tesão, né? E é louco, porque... Eu gosto do meu trabalho, é um trabalho que... Ele falou de tesão, né? Tesão não deixa de ser um adjetivo que eu vinculo ao meu trabalho, porque os momentos em que o meu trabalho deu tesão, no sentido de caralho, que trabalho foda, foi tesão, um adjetivo que veio na minha mente, isso desde quando eu tinha 17, 18 anos, trabalhando com o que eu trabalho, que é o que eu faço até hoje. Então, é foda mesmo quando você não consegue ter esse tesão, eu mesmo, claro, não é a todo momento, mas quando existem coisas no meu trabalho que dão muito certo, eu realmente acho do caralho o trabalho que eu fiz e como eu fiz e tudo mais. Mas para quem não tem esse vínculo aí de passional com o seu trabalho, é realmente um problemão se manter no trabalho e não questionar ali as suas escolhas, o que também é mais trágico, porque o cara fica numa pira de e se eu tivesse feito outra coisa, entendeu? Esse EC que o capitalismo faz com que você evoque de tempos em tempos, ele é mortal, ele é mortal. então, assim, eu também não quero deixar entender aqui que o meu trabalho supre todas as ambições da minha vida, até porque muitas das minhas ambições não passam na relação que eu tenho ali de prover minha mão de obra, então, eu também sofro, porém, eventualmente, o meu trabalho me dá uma uma sensação de recompensa, quando eu vejo um trabalho que eu fiz bem feito e tudo mais, porque eu realmente tenho vocação para esse trabalho que eu faço, eu acredito nisso e imagino que as pessoas que já trabalharam comigo vão concordar. Infelizmente, nós vivemos num sistema aonde você não vai pagar os seus boletos com sonhos. Então, infelizmente, muitas vezes, a gente se vê numa situação de estar trabalhando em algo que a gente não gosta, mas que a gente precisa, tá? Nos mantém. É, esse é o ponto, você não gosta, mas você precisa, né? Realmente, a ideia de boleto, é um trauma moderno aí para muita gente. Desde quando existe boleto, hein? Depois eu vou dar uma pesquisada aí, porque até para fazer algum gráfico aí para acompanhar a relação do jovem com o boleto e tal, vou pensar um pouco nisso. Para manter os que estão no nosso caminho, para manter aqueles que a gente ama, para manter aqueles que dependem da gente. o que que eu te proponho? Isso é bom frisar também, né? Que o fato da gente ser marxista ou defender uma revolução que vá superar esse modo de produção, que é o capitalismo, não quer dizer que a gente não precise sobreviver nesse sistema, justamente porque o que eu estava falando antes, a gente não tem opção, não existe liberdade debaixo do capitalismo. Então, realmente, acho que o desafio é você entender isso para poder lutar contra isso, entendeu? A sua situação laboral tem que propelir o seu ativismo e a sua militância para superar o capitalismo. E enquanto ele não tiver superado, só nos resta continuar trabalhando, tanto para sobreviver quanto para superar o capitalismo. Eu te proponho uma possível solução de curto prazo e uma solução de médio e longo prazo. A curto prazo, se você não consegue transformar o seu trabalho num momento de não alienação, você tem que ter momentos de não alienação. Você tem que ter momentos de cuidado, momentos de alegria, pequenas pílulazinhas de felicidade na sua vida. É. E o João corretíssimo, como ele mesmo diz, não passa frio, pois está coberto de razão. Eu amo essas frases que eu aprendi com os webcomunistas, eu uso elas todo dia com a minha filha, com a minha mulher, elas ficam malucas porque elas porque elas não entendem nada. Aí tem uma questão que eu só quero complementar que é o seguinte, é um puta de um desafio você não levar o seu trabalho na sua cabeça, né? Tanto que parece que tem uma série da Apple, esqueci o nome agora, que tem um nome em português e o inglês. Esqueci o inglês porque o português eu não sei como eles traduziram. Como é que chama? Não sei. Mas é uma uma ficção científica aí, distopia, mas pelo que eu entendi é assim, quando você entra no trabalho, nesse futuro distópico, né? Você vai trabalhar, você no trabalho esquece quem você é fora do trabalho. E quando você sai do trabalho, você esquece quem você é no trabalho e volta a se lembrar de quem você é fora do trabalho. Cara, eu nem acho que isso seja exatamente distópico, né? Se nesse ambiente, se nesse mundo for ainda capitalista, porque, vou dizer que uma dificuldade que eu tenho, porque, por exemplo, o João está dizendo assim, já que o seu trabalho é alienante, e todo trabalho é alienante, você tem que procurar não se alienar fora do trabalho, com as coisas que você acha que precisam ser feitas para você ter, digamos, essa satisfação de não estar se alienando, enfim, que sejam os pequenos prazeres da vida, estar perto das pessoas que você ama e tudo mais. Só que, por exemplo, no meu caso, eu tenho muita dificuldade de desligar as minhas ideias do trabalho, até porque eu trabalho com o que se chama, se popularizou, chamar de economia do conhecimento, e diferente, por exemplo, de um pintor, que se ele não está na frente da parede que ele está pintando, ou seja, é uma relação diferente da que eu tenho com o meu trabalho, o meu trabalho é resolver, vou resumir, resolver problemas. Então, eu carrego esses problemas na minha cabeça e fico maquinando neles antes de dormir, assim, que eu acordo, quando eu estou tomando banho, quando eu estou passeando com os cachorros. então, para mim, é um puta desafio me desligar do trabalho, no sentido de não continuar trabalhando com a minha mente, enquanto eu não estou na frente do computador, entendeu? Então, eu tenho muita dificuldade com isso, e é bem difícil mesmo, do tipo, eu paro, às vezes, para ver um desenho com a minha filha, ou montar um quebra-cabeça com ela, brincar com ela, montar um, enfim, qualquer brinquedo lá que ela goste, né? Mas, fica e mexe, eu estou de volta pensando no trabalho, então, isso, para mim, é bem, é um desafio muito grande, é, me leva a me deprimir. O outro ponto é que buscar essas pequenas coisas que fazem com que você se sinta bem fora do trabalho, pode vir a ser uma ilusão, tá? Então, é por isso que tem que cuidar no sentido do que, provavelmente, o João vai falar, que tem as soluções ou as opções de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Com certeza, essas de curto prazo, elas são menos sólidas, assim, no sentido de realmente te tirarem dessa situação. Podem te ajudar a suportar esse momento, né? Mas, se você prosseguir no mesmo trabalho que você, que está te dando essa frustração, e tentar, e achar que essas pequenas coisas que complementam no seu dia fora do trabalho é o que vai salvar você disso, você vai perceber que em algum momento você começa, você está se iludindo, entendeu? Porque na maior parte do dia você está num trabalho de merda que você não gosta, e nos outras horas do dia você está buscando coisas para fugir dessas outras horas que você está trabalhando, tá? Eu passei por isso recentemente, e tem um outro vídeo que eu vou gravar sobre isso, então não vou entrar em mais detalhes aqui, mas enfim, não é tão fácil quanto possa parecer, não estou dizendo que o João está dizendo que é fácil, na verdade eu acho que ele está dizendo que é difícil, mas, enfim, essas dicas às vezes não vão servir para todo mundo, e não por muito tempo, né? Enfim. Essa é uma solução de curto prazo. É a solução, né? Você encontrar um hobby, é você tentar se encontrar mais com seus amigos, é você passar um tempo com seu companheiro, sua companheira, sua companheira, se você tiver, entende? Você tem que ter seus gotões de crack. Essa é uma solução de curto prazo. Isso é para poder te dar um momento não alienado para que você consiga tancar o seu momento alienado. você pode militar, você pode participar do projeto social, tem muita coisa que dá para você fazer. Você tem que descobrir o que é bom para você. Ah, eu gosto de música, eu gosto de tocar. Tira um tempo do seu dia. É, tipo, esses vídeos que eu estou gravando aqui para você, que você está vendo eu gravar aqui, você está assistindo, é o que está me ajudando no momento a justamente externalizar essas angústias que eu venho passando, né? Então é isso, tem me ajudado bastante, espero que continue me ajudando porque não é difícil de gravar, pelo menos assim, com o pouco tempo que eu tenho, não consigo gravar muito, mas se eu conseguir uma vez por dia ou, sei lá, três vezes por semana fazer esses vídeos, eu acho que já vai me ajudar bastante. Pega seu instrumento, põe o fone de ouvido, desliga o celular e vai ser feliz. Sabe? Isso é uma solução de curto prazo. Qual que é a solução de médio prazo ou a solução de longo prazo? A solução de médio prazo e longo prazo é você pensar. Existe alguma possibilidade real de eu, um, aproveitar aquilo que eu estudei pra tentar mudar o meu trabalho e fazer algo que eu gosto ou, dois, estudar algo, aprender algo, uma nova habilidade que eu possa transformar na minha fonte de renda que eu vou ter que me manter. Isso é uma possibilidade pra você? Sim. É, concordo que o João realmente é um caminho, né? São dois caminhos ali que ele traçou, né? Mas, de novo, dentro do capitalismo você tem que buscar uma outra qualificação pra deixar de trabalhar com a qualificação atual sua que você desgostou, né? Isso é foda. Só que, assim, o capitalismo ele te dá realmente muita pouca margem pra você manobrar ali as suas tentativas de buscar ser uma mão de obra em outras áreas, né? Eu não tô nem dizendo o cara que vai deixar de fazer análise de sistema e vai ter que estudar pra virar médico e vai ser médico e vai ser feliz. Pode ser um caso que medicina ali não é exatamente, porra, a opção mais óbvia, né? No sentido de é difícil pra caralho ser médico. Agora, eu às vezes me pego pensando o seguinte, tipo, pego o que eu ganho hoje, depois de 25 anos trabalhando nessa área, depois de 25 anos trabalhando de frente pra um computador, pelo menos 8 horas por dia sentado numa cadeira, na frente de um teclado, com a mão no mouse, né? Olhando pra uma tela. eu fico pensando, cara, eu gostaria de manter, obviamente, o que eu ganho hoje, o que no capitalismo não existe, então, assim, isso que eu tô descrevendo aqui não vai acontecer, tá, galera? Esse é o ponto que eu tô trazendo. mas, enfim, se eu pudesse manter o que eu ganho hoje e arriscar em outras áreas, eu acho que eu conseguiria ser bom também em outras áreas. Só que é isso, é difícil você simplesmente mudar de área e manterem o que você ganha na área que você já trabalha por 25 anos, entendeu? Eu tenho curiosidade, por exemplo, de saber como eu me daria numa área que envolve, primeiro, não ficar na frente do computador o dia inteiro, eventualmente, uma área que eu visse pessoas diferentes ao longo do dia ou conhecesse pessoas ao longo do dia, né? E interagisse com as pessoas, conversasse, né? Fizesse as coisas mais tete a tete ali, pessoalmente e tal. um tipo de trabalho mais quente, humanamente falando, do que não a frieza do meu trabalho, que é interagir com computadores. Eventualmente, eu estou olhando para uma pessoa na tela, mas, enfim, essa pessoa está distante de mim e tudo mais. Então, eu fico curioso, vai que eu mandaria bem em alguma situação dessa, entendeu? Só que, enfim, eu não posso... Porque, às vezes, você fala isso e alguém fala não, você precisa arriscar, vai que, não sei o que e tal, porra. E eu não tenho hoje a possibilidade de assumir riscos assim, de um dia para o outro, né? Mas vamos ver, quem sabe, né? Vai que... se isso for, aí você tem que começar a coligar a solução de curto prazo com a solução de médio e longo prazo. Sabe? Eu, quando eu decidi que eu ia fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, num primeiro momento eu decidi isso partindo de um pressuposto de militância, de necessidade de militância. Vim fazer, não porque eu amava fazer, eu tinha muita dificuldade de fazer, eu aprendi a fazer. Mas era preciso fazê-lo, era preciso que mais gente fizesse isso e eu me propus a fazer isso. Só que ao fazer isso eu me apaixonei por isso aqui. Hoje em dia eu tiro a maior alegria e o maior prazer em estar aqui com vocês, em fazer isso que eu faço com vocês. Isso alimenta a minha alma. Olha que coisa legal. Isso virou uma solução de médio prazo pra mim, cara, não vamos nos esquecer que o emprego que o João largou pra fazer isso que ele faz hoje, ele era tipo diplomata no Itamaraty. Tá? Então, imagina. Eu acredito que ele não largou, no sentido de ter aberto mão. Imagino que ele faça algum trabalho de meio período que geralmente o serviço público dá, algum trabalho administrativo, pelo que eu lembro do que eu já vi dele, ele tem que ir ali todo dia em Belo Horizonte pra alguma área lá do Itamaraty, ele deve trabalhar ali as suas três, quatro horas e continua tendo um vínculo, né? Mas aí, enfim, ele ganha menos por isso e tudo mais, enfim, acredito que é um tipo de segurança também, né? Não é fácil abrir mão de ser diplomata e você abre a mão, né? Também não é maluco. São de curto prazo? Se largou também é maluco, mas enfim, o João manda bem, não vai passar fome na vida. Foi o médico? Nem ele, nem a mulher dele, nem os filhos dele, né? Que, assim, são pessoas maravilhosas do pouco que eu conheço, mas, enfim, um dos meus sonhos, né? O João falou que não dá pra pagar boletos com sonho, realmente, mas um dos meus sonhos é conhecer o João Carvalho pessoalmente e a família dele, que parece ser uma família maravilhosa e é um bom espelho pro tipo de família que eu tô formando e quero continuar formando, né? Foi passar mais tempo com meus filhos, entende? Então, eu acho que a gente consegue coligar isso. Eu dei muita sorte, muita sorte, muita sorte, muita sorte. Eu tenho a mais absoluta certeza disso, sabe? eu não mereço vocês. Vocês merecem alguma... Não, né? Isso daí é absurdo o que ele tá falando, mas eu concordo no lance de sorte. Eu acho que eu também já fui, pra algumas coisas na vida, um cara de muita sorte. Isso que eu tava falando do trabalho mesmo, que eu trabalho há muito tempo, foi uma parada de sorte que eu tive. O trabalho que eu faço hoje foi uma oportunidade que a sorte me deu há 20... Enfim, 26 anos atrás. Então, eu sei o que ele tá falando e é difícil as pessoas reconhecerem a sorte como um fator importante nas suas conquistas. Isso, pra mim, é tão óbvio que eu já sei que todas as conquistas de todas as pessoas envolvem sorte, tá? A gente pode dizer em qual proporção, se foi muita sorte, se foi alguma sorte, mas eu sei que com certeza, e aí eu tô garantindo, então se você não quer acreditar em mim, você tá vacilando, um dia a vida vai te provar isso, que qualquer conquista de qualquer pessoa, de qualquer mérito que qualquer pessoa pode ter alcançado ao longo de sua vida, um dos componentes ali é a sorte, tá? Isso é uma fórmula simples de escrever. Um dia eu posso gravar um vídeo aqui, a fórmula do sucesso. Você vai ver que sorte é um componente ali, né? Um fator ali nessa forma. O melhor do que eu. Ainda assim, eu dei essa sorte toda. E eu tenho vocês. Né? Então, trade offer, né? Vocês receberam eu, eu recebi vocês. Alguém ganhou aqui, né? Desculpa. É, enfim. Acho que a gente ganha mais com o João, mas beleza. Mas a verdade, cara, é que, porra, velho, foi um negócio que mudou a minha vida, me deu um outro prazer, sabe? Me deu um outro prazer, sabe por quê? Porque quando eu fui fazer história, eu sempre quis ser professor, eu sempre quis dividir conhecimento. Ah lá, diferente de mim, que sempre quis fazer história, mas nunca, não sabia, queria fazer história, ponto. Entendeu? Agora não, o João queria fazer história porque ele sempre quis ser professor. Porra, do caralho, entendeu? Só prova que pessoas querem fazer história por objetivos e motivações diferentes, tá? Pra sorte dele, ele podia fazer história e, por consequência, ser professor. No meu caso, eu nunca, acho que eu nunca vou descobrir, né? O conhecimento mudou a minha vida, né? Eu passei por muito trauma na minha infância, eu sou neurodivergente, eu tive muita dificuldade de socialização por causa da minha, né? Meu excesso de loucura. E ele é neurodivergente diagnosticado recentemente, tá, galera? É claro que pra muito neurodivergente diagnosticado de forma tardia, né? Em tempo, depois de adulto, que seja, depois de muito tempo, no retrovisor, muita coisa passada da vida passa a fazer mais sentido, né? Começa a fazer mais sentido. Então, acredito que provavelmente é o caso dele, ou seja, fica sem esse diagnóstico, você olha e percebe que tem alguma coisa, talvez, que seja diferente, mas aí pode ser azar, pode ser personalidade, pode ser genética, pode ser não sei o quê, mas eu acompanho algumas pessoas que foram diagnosticadas como neurodivergentes, e muita coisa do passado começa a fazer sentido, né? Então, acho que é o caso dele aqui. E eu me achei no conhecimento. Por quê? Porque é algo em que eu sou bom. É algo que eu tenho facilidade, eu tenho uma memória muito... Manja pra caralho, manja pra caralho. Porra, sabe a porra toda. O maluco é brabo. Muito boa, eu tenho algumas habilidades bem desenvolvidinhas. Então, aquilo ali foi um lugar onde eu me encontrei. Um lugar onde eu falei, pô, aqui eu sou bom, aqui eu faço as coisas direito, e aqui eu recebo validação que muitas vezes eu não recebi em outros lugares. Então, ali eu me encontrei. Só que quando eu me encontrei ali, eu pensei, quantos outros não podem se encontrar ali? Isso não precisa ser um segredo, você entende? Se você acha uma fonte de juventude, tem gente que quer esconder a fonte, tem gente que quer vender a água, eu quero que todo mundo beba. Sabe? Então, desde o momento em que eu me encontrei... E esse sotaque mineiro faz toda a diferença, né? Então, o João, ele é uma cereja do bolo em cima de uma cereja de bolo, em cima de um bolo de cereja, em cima de uma cereja de bolo. Ou seja, ele é perfeito. O João Carvalho te ama. E aí, nesse lugar, eu falei, eu preciso de trazer mais gente pra cá. Inclusive, é João Rafael Carvalho. Quando eu descobri que é João Rafael Carvalho, eu fiquei feliz porque meu nome é Rafael, né? E aí, eu me senti um pouco mais conectado ali com essa pessoa. Eu preciso de ofertar aos outros o que me foi ofertado. Eu quero que gente que passe pelo que eu tô passando, não passe pelo que eu passei. Sabe? É isso. Então, assim, e eu tinha esse sonho, eu não tinha esse sonho, tanto que eu fiz fazer uma faculdade de história. Fui fazer uma faculdade de história. Muitas vezes, o sujeito que é bom na área de humanas, ele já tem uma preocupação maior com a vida material, com a necessidade das coisas e tal. E ele fala assim, não, vou fazer direito. Direito é dinheiro. História ainda é dinheiro. Eu não. Eu provavelmente teria passado um vestibular de direito. Que era um... Que é de administração, de economia, enfim. Outras áreas de humanas, direito é humanas, economia é humanas, administração é humanas, mas que tem essa... Muita gente enxerga na sociedade essas matérias como tecnicidades, coisas que envolvem entender matemática e tal, ou de números, e no caso do direito, de, enfim... Manjar muito da lei, né? Então, eu antes de passar na faculdade de história, eu já tinha... Eu já estava fazendo administração e tinha passado em economia na PUC e no Mackenzie. Aí, como eu passei em história e não pagava nada, eu preferi largar a economia também. Nem começar a economia, né? Eu ia começar na PUC e fui fazer história. Um curso que muita gente virava pra mim quando eu era novo, inclusive de ir na escola, orientador, falando, não, vai fazer direito, aí tu faz um concurso pica, tu faz um sei o quê e tal, ser inteligente, você vai passar com o pé mais costas e tal. Não. Não é o meu rolê. Eu fui fazer história porque eu queria ser professor. Eu queria dar aos outros algo que eu tinha recebido e que mudou a minha vida. só que a vicissitude da vida me fez não ser professor. Sabe? Eu passei por várias confusões no mestrado e tal, estava tudo indo muito bem até que tudo escambou. E aí eu precisava de trabalhar. Eu precisava de construir minha vida, eu precisava de casar, eu precisava de ter minha vida. Então, eu fui fazer concurso. Aí fiz concurso, beleza, passei, dei sorte, lindo, maravilhoso, a vida é garantida, estabilidade financeira. Agora, o que aquilo te traz pessoalmente? Entende? Então, durante muito tempo, essa necessidade que eu tinha, essa vontade que eu tinha, ela estava ali adormecida, ela estava ali morta, eu conseguia isso no meu dia a dia, conseguia isso na militância, e conseguia isso no sindicato um pouquinho. Mas não me era o bastante. Me faltava algo, sabe? Me faltava algo para eu ser feliz. E tentando ajudar os outros, eu acabei me ajudando. Tentando construir algo coletivo, eu construí algo pessoal. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa no todo, a gente acaba fazendo melhor pela gente, porque o indivíduo se liberta. Quando o individualismo o capitalismo morre. Tá certo? O capitalismo falhou. Isso aí, João. Você me sequestrou. Acho que um pouco do que ele falou ali, né? Eu já tinha falado antes também, então, enfim, é um dom, talvez, que eu estou absorvendo aí do João. Mas é isso, galera. Espero... É um tema muito vasto, denso, né? Aqui foi só um pequeno, uma pequena pílula, né? Um pequeno supositório sobre as bad trips do trabalho, né? Mas, enfim, galera, obrigado aí por tudo, beijão para vocês, boa semana, e a gente se vê por aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, E aí,